Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versículo 31 e tem o seguinte texto. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Para a nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Em louvor do equilíbrio. Na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio que exclui todo o assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do Espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem nos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera? Impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.